Vamos parar para abastecer aqui Adestivada Pode completar para mim, por favor? Isso Oi? Deixa elas no meio aí, cara Ok? 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 Obrigado. Oi? É dinheiro, dinheiro Tá, tenta aí De preferência vai ter que ser até a tela ali, mano Pra eu poder ter meu controle da gasolina aí Se puder aí, com essa mão Você vai me fazer a média de consumo dela, senão dá diferença depois Tá bom, até aí tá show Tá legal já Oi? Fechou 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 Vamos ver Pra não ter o controle aqui, né Muito bem Vamos embora Isso aí, já abasteci Fechou 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 Fechou